A deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora do projeto de lei que permite que farmácias e drogarias do Estado de São Paulo estejam autorizadas a fazer aplicação de vacinas. A minha proposta com este projeto de lei é que a aplicação de vacinas em farmácias e drogarias possa ampliar o acesso da população a esse serviço essencial. E também colaborar com o poder público em campanhas de vacinação, aumentando a cobertura vacinal nas pessoas. Outro benefício do projeto é que em cidades menores em que não há clínicas ou as unidades de saúde não conseguem atender a demanda da população, a farmácia pode ser alternativa para a vacinação. O projeto de lei autoriza que farmácias e drogarias poderão fazer a aplicação de vacinas sob responsabilidade técnica de um farmacêutico que deverá garantir o adequado armazenamento e manuseio do produto. As farmácias e drogarias deverão ainda registrar as vacinas aplicadas em carteira de vacinação e informar a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde de três em três meses. O projeto de lei da deputada Maria Lúcia Amari trará muitos benefícios à população, já que vai facilitar o acesso à vacina. Com isso, contribuirá para a queda na incidência de doenças que podem ser facilmente evitadas com a vacinação. Legenda Adriana Zanotto